Eu sou Pedro Escova, estou a residir na cidade de Lixinga e estou a trabalhar numa pesquisa que fala de ritos de iniciação local para a parte masculina, nós chamamos de unhavo. E o meu trabalho, o trabalho que eu estou a fazer, está centrado no bairro, no posto administrativo de Mitava, que dista mais ou menos a 15 quilômetros da cidade de Lixinga. Então, com esta pesquisa, se Deus quiser, gostaria eu de tirar um certo proveito daquilo que é a forma de educar na comunidade e a forma de educar na escola e tentar encontrar um ponto de convergência entre essas duas formas de educação. É basicamente isso que se pretende descobrir. A música já é do conhecimento de todos, que é uma forma muito eficiente na transmissão de mensagens. Nós nos comunicamos através da música, as nossas músicas trazem uma mensagem. e o que é mais curioso lá nos ritos de iniciação, eles trazem canções educativas, canções que chamam a atenção àquilo que são males na sociedade e àquilo que é o bem para a sociedade. Então, as músicas que são passadas para as crianças têm um lado educativo. falam da masculinidade, falam o ser homem numa família e trazem aquela história da própria comunidade, assim, de uma forma melódica. Digo melódica porque vem o gesto de canção e é cantado. assim que existiu o unhago, que é para a parte masculina, também colocou-se o lado feminino, que se chamam de um zondo. O que se aprende num zondo, de alguma forma, simplesmente beneficia os homens. E o que se aprende no unhago, nem sempre beneficia as mulheres. Aí há uma desigualidade. Mas olhando para aquilo que são ganhos que a própria comunidade tem, por um lado feminino, principalmente as mulheres, elas têm formação. Elas aprendem a respeitar os mais velhos, elas aprendem a valorizar o casamento, principalmente. E o ponto negativo é que sempre, e muitas das vezes, os casamentos têm sido prematuros. Estou a dizer que casam no intervalo de 12 a 16 anos de idade, o que não é permitido. Então acaba sendo um constrangimento ao nível daquela comunidade, quando não tem informação. Então, tem esses aspectos negativos, mas também existem aqueles aspectos positivos, onde a mulher se torna mulher quando vai para os ritos de iniciação. É mais valorizada na comunidade quando entra nos ritos de iniciação. Nesse caso, um rome. Assim como também para o homem. Ora viva, muito boa tarde. Seja bem-vindo a este espaço em que vamos falar aqui. Portanto, vamos fazer uma breve reflexão à volta dos ritos de iniciação. Ritos de iniciação, que é uma prática frequente ou predominante aqui nas terras do Niaça. Para o efeito, vamos conversar com Pedro Escova, portanto, da Akungoni, Associação Cultural Ngoma de Niaça. Pedro Escova, muito boa tarde e seja bem-vindo. Começaria por convidá-lo a apresentar aqui uma breve conceituação do que são os ritos de iniciação. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu sou Pedro Escova, membro e coordenador da Associação Akungoni, que neste momento me encontro a desenvolver uma pesquisa que está virada mesmo aos ritos de iniciação local. na língua local é o inhago. Esta educação de princípio é feita através de músicas tradicionais que são passadas para os mais novos quando estiverem confinados, neste caso, lá nos próprios ritos de iniciação e são acompanhados por pessoas mais velhas que dia após dia vão trazendo conceitos daquilo que é ser um homem na sociedade, ser um homem no casamento principalmente e também vão trazendo aquilo que são a questão de respeito para os mais velhos, respeito para as mulheres. Todos saem, mesmo para si, o outro vídeo é seu. 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 O outro vídeo é que eu estou comendo. O outro vídeo é seu. Esse vídeo é meu. Todo mundo é seu. Acê. Ahi! Marei, Marei, Marei! Marei, Marei! Ahi, é! Alubina, oa, pina! Eee! Marei, 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 Marei! Eee! 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 . Eee! 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 . . . . . O que é a gente? A gente não sabe. Eles são muito livres. A gente não sabe nada. Você não sabe nada. Isso aí. Ela está muito feliz. Esta é a gente. A gente não sabe nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos as músicas que são cantadas melhor Ita AS PESSOAS Então, transformando aquelas músicas passando pras rádios passando pra... produzir discos pra vender e as pessoas consumirem aquelas músicas Acaba também de alguma forma influenciando naquilo que é a forma de pensar no próprio jovem E felizmente... ao nível da nossa cidade isso já está acontecendo ser a maior parte das músicas locais que a gente consome. Trazem conceitos fortes em relação àquilo que é a própria juventude e as suas consequências também. Eu queria que olhássemos para esta questão sob um outro ponto de vista. Qual é, na sua opinião, o outro lado dos cridos de iniciação? O outro lado que carece de alguma observação da sociedade é basicamente na idade em que as crianças são envolvidas. Estamos a falar que vão para lá já com uma idade muito baixa. Então isso acaba influenciando de forma negativa na aprendizagem desta criança. Porque o nível de conteúdos que esta criança acaba recebendo lá e pela idade que a criança tem, é uma confusão. A criança confunde-se e isso cria um certo problema. Aquilo que é o crescimento desta criança, muitas das vezes até acaba mesmo perdendo a oportunidade de ir para a escola, ir estudar e torna-se mulher muito cedo. Estamos a falar de 12, 14 anos de idade, já é esposa de uma certa pessoa. e tem que assumir a responsabilidade de mãe, ter filhos muito cedo. Então isto acaba criando e influencia negativamente no futuro desta criança. Música 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 Todo dia vem aqui, leva a cima, por aí, levar rodilha, levar o cabrinho, fazer rodilha, por aí, ensinar, vai queimar. Tchau, tata, bom almoço. E o que tem que ser feito para contornar esta situação? Uma das formas que eu acho de trazer isto para a sociedade simplesmente é, primeiro, transformar as músicas que lá são cantadas, passar para o povo. Então, através das canções, pode-se divulgar aquilo que são as potencialidades desta prática. De qualquer jeito é uma forma de educar, que aquela educação substitui aquela que hoje não é possível ter em casa, uma família, pai, mãe, e sentarem com o seu filho e explicarem como é que a vida é. Já não acontece, mas lá ainda é possível encontrar esses princípios. Muito bem, Pedro, estamos a caminhar a passos largos para o final da nossa conversa, a não ser que queira partilhar mais alguma coisa que não tenha feito referência à volta deste tema. Bom, em relação ao tema, acredito que assim que a pesquisa estiver concluída, estará à disposição de muitos e poderão perceber melhor o que realmente estamos a tratar. Mas, não obstante, gostava eu de aproveitar também esta ocasião e pedir a quem de direito que apoiasse a associação para que consiga realizar este trabalho que é magnífico, conseguir um financiamento e dar continuidade a esta pesquisa. Vai ser algo que, de alguma forma, poderá mudar não só o jovem, mas também aquilo que é a nossa cultura. Muito obrigado, amigo ouvinte. Foi esta conversa que mantivemos com o Pedro Escova, da Associação, portanto, Kungoni, Associação Cultural Ngoma de Janiaça, com quem fizemos uma breve reflexão à volta da prática dos ritos de iniciação. Os ritos de iniciação, portanto, são uma prática predominante aqui na província do Niaça, com o objetivo principal de educar o indivíduo para saber ser e saber estar numa sociedade. Eu sou o Feliz Menino Vasco. Muito boa tarde. Até à próxima. Eu sou o Feliz Menino Vasco. Eu sou o Feliz Menino Vasco.